Carla, Vila Carla, o que é bom para a flacidez? Aí, sem dúvidas, você vai precisar avaliar como é que está a sua composição corporal. Provavelmente você vai precisar ganhar massa muscular, viu? Porque a flacidez é quando a sua pele não está sendo sustentada por um tecido mais rígido. Debaixo da pele, nós temos a gordura e só depois nós temos o músculo. Se o músculo estiver muito pequeno, esse músculo fica muito distante da pele. E a gordura é um tecido mole, né? Que não dá rigidez, dá flacidez. Então avalia primeiro se você está com uma boa condição de massa muscular. Se não, tem que colocar as pernas para mexer. Tem que fazer algum esforço físico, que seja uma caminhada, que seja uma dança, que seja uma musculação, seja uma corrida, qualquer coisa, que aí aos pouquinhos você vai perceber que essa flacidez vai sendo modificada para rigidez. Essa é a principal dica, porque se você não cuidar da composição corporal, não tem nenhum chá, nenhuma pomada, nenhum creme que vai resolver a flacidez. Porque pode ser que seja, então, uma complicação por falta de massa muscular na região. Depois você comenta comigo aí mais detalhes. O que é isso?